E aí agora vem uma outra ideia, mas aí essa outra ideia aqui você tem que estar em dia com as escalas, beleza? E você tem que entender de campo harmônico, tá? E da ligação entre escala e campo harmônico. Qual que é a ideia que eu vou passar para vocês? Às vezes, tá? Cabe muito bem um arranjo em terças, tá? Então, ó. Tá vendo aqui, ó? Então o que são as terças? É você pegar dentro da escala e subir a escala com o intervalo de terça. Então, por exemplo, se eu pegar dó, tá? A terça aqui dentro da escala de dó vai ser o mi, porque vai dar dó, ré, mi. Então, um, dois, três, tá? Então, um, dois, três, terça. E aí eu pegando esse intervalo de terça, tá? Eu vou subir a escala com ele. Aí você pode perguntar, mas é terça maior ou é terça menor? Não, se eu estou respeitando a escala, vai ser a terça que a escala determinar. Então, ó. Aqui no caso do dó é terça maior, tá vendo? Para o ré menor, a escala de dó determinou que aqui é uma terça menor. Tá vendo? Então, eu só vou subir pegando a terça a partir da escala. Que no caso aqui é dó maior. Olha só que legal, ó. Beleza? Beleza? Então, olha isso, ó. Tá vendo? Eu só estou pegando só ideias em terças. Existem muitas introduções que são feitas assim, tá? Tá aquela música lá com o grande, meu Deus. Tem uma parte que faz, né? Tantarei com o esplendor de um rei. Aí faz, ó. É dentro dessa ideia, tá? Que o piano faz. Vocês viram que eu mudei a escala? A música está em sol, tá vendo? Entrou um fá sustenido. Olha o que acontece, ó. Por quê? Porque na escala, tá? De sol, o fá é sustenido. Então, a minha ideia de trabalhar com o intervalo de terças vai fazer o quê? Vai me trazer esse sustenido aqui, ó. Beleza? Se eu tivesse em outro tom que fosse, por exemplo, o Mi maior, ó. Tá vendo? Então, eu sempre vou respeitar a escala para usar esse sistema de intervalo de terças, tá? Existem outros, tá? Eu estou pegando de intervalo de terças porque ele é o mais fácil de se assimilar, ok? E aí Obrigado.